Salve família Cruzeiro Sangue na Veia! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para deixar aquela força para nós aí e deixa o seu like aí. O Cruzeiro oficializou a contratação de Regis e meia comemora Bora Cabulosos. Meia de 27 anos assina por empréstimo até o fim desta temporada, com a possibilidade de ampliação por mais uma temporada. O Cruzeiro irá dividir o pagamento dos salários com o Bahia e terá um percentual futuro nos direitos econômicos do jogador. A negociação com o Regis esquentou durante a parada do futebol e foi bem adiantada há mais de duas semanas aproximadamente. Com todos os detalhes acertados, faltando apenas os exames médicos e o anúncio oficial do Clube Mineiro, em entrevista ao site oficial do Clube, o jogador comemorou o acerto. E disse, estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um gigante como Cruzeiro, desde o começo, nas primeiras conversas. Já fiquei honrado com o interesse do clube e agora estou muito feliz que se concretizou. Todo mundo sabe da importância que o Cruzeiro tem no Brasil, um clube de muita tradição, uma torcida apaixonada. Chego com muita vontade de colocar o clube no seu devido lugar. E fazer história com esta camisa. Estou motivado e preparado para o desafio. Bora, cabuloso, disse o jogador. É a primeira contratação do Cruzeiro na era do técnico Enderson Moreira. O clube ainda procura mais reforços. Antes, a Raposa já havia contratado 10 jogadores para esta mesma temporada. Regis é natural de Turmalina, interior de São Paulo. Ele foi formado nas categorias de base do São Paulo. Conta ainda com passagens pela Chapecoense Esporte Palmeiras, Corinthians e Aleda da Arábia Saudita. Já Regis, enquanto defendeu o Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste em 2017. Competição em que foi o artilheiro, com 6 gols anotados em 11 jogos. Eleito o craque do mesmo torneio. Regis fez apenas duas partidas em 2020, antes da parada por causa do novo coronavírus. Ficha técnica de Regis. Nome completo, Regis Augusto Salmazo. Data de nascimento, 30 de 11 de 1992. Altura, ele tem 1,70m. Carreira, São Paulo de 2008 a 2012. Já no ano de 2013, ele defendeu dois clubes. O Paulista de São Paulo e o América do Rio Grande do Norte. Em 2014, ele defendeu a Chapecoense. E ainda, em 2014, ele defendeu o Esporte e ficou lá até dezembro de 2015. Defendeu em 2016 o Palmeiras. E o Bahia, ele defendeu de 2016 a 2018. Foi emprestado pelo Bahia para o Aleda da Arábia Saudita em 2019. E mesmo no mesmo ano, ele voltou emprestado para o Corinthians, também em 2019. E atualmente, no Bahia, de 2020, neste ano. E foi emprestado para o nosso querido Cruzeirão Cabuloso. Títulos da carreira de Regis. Ele conta com os títulos da Copa do Nordeste em 2017. Campeonato Baiano em 2018. E Campeonato Paulista de 2019. Então, família, o que vocês acharam da nova contratação do Regis? Vocês acharam que foi uma boa contratação? Que o Anderson Moreira vai aproveitar ele bem? Ou você acha que foi uma contratação aí desnecessária? Vem um jogador para somar o Cruzeiro no momento difícil que nós estamos passando no pior momento da nossa história. Tenho certeza que com fé e com muito trabalho, vamos voltar para a Série A no ano que vem. E para ressaltar, ainda não há previsão aí de quanto voltará o Campeonato Brasileiro e nem o Mineiro. E ainda está tudo sob aberto. Não sabe aí quando e quando irá começar. Estão estudando uma possibilidade de jogarem de portões fechados até em julho. Ou seja, reabrir o Campeonato Mineiro no próximo mês e jogar aí as competições aí com portões fechados sem torcida até em julho. Vamos ressaltar aqui ainda uma última notícia aqui do nosso querido Cruzeiro. O Cruzeiro em audiência virtual com o Robertinho. Mas Cruzeiro ainda não chega em acordo com ele. É a segunda vez em que as partes se reúnem e não tem conciliação. Bom, vale ressaltar também aqui que Cruzeiro estende férias de jogadores e comissão técnica até 30 de abril. Ainda não há nenhuma aí informação para saber aí quando o nosso querido futebol vai voltar. Por enquanto a gente aguarda aí mais notícias. Valeu galera, esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostaram aí, deixe o seu like. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreva no canal para deixar aí a sua força. Valeu e até um próximo vídeo. Um forte abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.